Segunda mostra de literatura popular, Assis o Lerã, em São Bernardo do Campo, na Chácara Silvestre. Grande sarau de abertura, dias 25 e 26 de maio, das 10 às 17 horas, entrada gratuita. Várias permissões culturais, dias 25 e 26 de maio. Venha e traga a sua família, obras de escritores nacionais e internacionais. Você não pode perder essa oportunidade. Literatura em primeiro plano.